Música Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Previdenciário e essa aula nós vamos continuar falando sobre beneficiários, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre os beneficiários de uma forma geral e depois nós trabalhamos os dependentes agora nessa aula eu vou trabalhar sobre os empregados, tudo bem? Mas por enquanto, de forma geral, você deve saber que os beneficiários eles se dividem entre os segurados e os dependentes e os segurados, eles podem ser os obrigatórios e também os facultativos, né? Lembrando que toda essa informação se encontra onde? Na lei, na lei 8.213, você consegue visualizar toda essa informação de segurados, beneficiários, os dependentes, os obrigatórios, os facultativos todas as regrinhas estão na lei 8.213 e vale a pena você ler aí do artigo 10, 11 até o artigo 16, ok? Vai falar sobre beneficiários Para relembrar, né? Relembrar e viver, né galera? Vale lembrar, né galera? Que nós trabalhamos a classificação dos beneficiários na aula passada e a gente vai continuar com essa brincadeirinha aqui também Nós fizemos o seguinte, nós separamos os beneficiários entre os segurados e os dependentes Os dependentes são os descendentes, né? Classe 1 Que tem lá companheiro ou companheira, filho ou menor de 21 anos não emancipado de qualquer condição, tá? Lembra disso? Ok? Ou inválido ou com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Falamos também dos pais Os pais, eles se encontram na classe 2 dos beneficiários dependentes, ok? Mas vale lembrar que os pais precisam comprovar a dependência econômica E falando também dos colaterais, dos irmãos que estão na classe 3 que também precisam comprovar a dependência econômica, certo? O enteado, o menor tutelado, ele também vai ser entendido como filho só que ele também vai ter que comprovar a dependência econômica, beleza? E aí temos os segurados Os segurados obrigatórios e os facultativos Dentre os obrigatórios nós temos o empregado, o empregado doméstico o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial Nessa aula nós vamos nos ater a esse aqui, ó O segurado empregado, tudo bem? Então vamos caminhar? Bora! Vamos lá! Segurado empregado, é muita gente, galera! Então o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar aqui o texto da lei pra que a gente possa entender melhor, tudo bem? Bom, de acordo com a lei Segurado empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa Então pro cara ser segurado empregado ele vai ter que, na verdade, prestar um serviço para uma empresa, tudo bem? Em caráter não eventual Em caráter não